O mosquito Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunha. Essas doenças ocorrem com mais frequência de novembro a maio, quando chove mais no país. Chuvas e temperaturas altas são o clima perfeito para a proliferação do mosquito. Durante essa semana, as ações contra o mosquito Aedes aegypti vão ser intensificadas em todo o país. Em Brasília, por exemplo, cerca de 1.500 agentes estão envolvidos e uma das ações foi nessa feira permanente. Nós estamos entregando panfletos onde citam os locais mais prováveis de proliferação do mosquito, que dão orientações de que pelo menos uma vez por semana você precisa de vistoriar, de verificar esses locais, né? E o telefone, o 160, para qualquer necessidade que você precisa chamar os nossos agentes para irem logo. Em todo o país, 210 mil unidades públicas e privadas entre escolas e centros de saúde estão mobilizadas. Esse feirante recebeu material informativo, mas garante que já sabe de cor como declarar guerra ao mosquito. Eu verifico as latas, né? Furo as latas, jarro de plantas e botareia, as calhas, tudo que tem, posso até tampinha, garrafa, essas coisas de cabeça para baixo. O que eu posso fazer é essas partes aí que eu entendo, né? Que eu vejo que não pode ficar água acumulada. De acordo com o Ministério da Saúde, o controle é feito pelas secretarias de saúde de estados e municípios durante todo o ano. Mas o combate intensificado na época das chuvas tem contribuído para reduzir, e muito, os casos das doenças causadas pelo Aedes. E o sucesso é garantido quando todos se unem. Lição que a aposentada Ilza já aprendeu. Eu moro em Chacra e aí eles sempre passam lá, né? Até elogia pelo cuidado do meu esposo. Então, isso é maravilhoso. Cada um fazendo a sua parte. A gente consegue, né? E aí